Eu cancelei meu aniversário e nada vai me fazer mudar de ideia. Lacraia! Thomas, vocês por aqui! A sogra mais linda do Brasil! Ela tá no Lebron! Ela tá no Lebron! Mas o Méia tá nela! Tá nela! Amigo, é ex-sogra, tá? Que isso? Eles já estavam até de saída. Gente, pode ir. Um beijo. Uma pena vocês irem embora. Não. Ela hoje está de mau humor. E quando que ela teve bom humor? Então, filha, se hoje você estivesse de bom humor, você ia preferir um bolo de chocolate ou um bolo de doce de leite. Ah, não, gente. Numa boa. Festa surpresa de novo, não. E vocês dois estão envolvidos? Festa surpresa? Imagina! De onde você tirou essa ideia? Ué, de todos os anos que você faz festa surpresa, tem que fingir. Ai, gente, não sabia. Amor, cara, minha vida não pede. Ah, quer dizer que você finge. Finge bem, né? Porque eu nunca tinha percebido. Só que, no caso, hoje, não tem festa surpresa. Não, hoje... Ainda bem, né? Eu sou traumatizada. Como assim, Jéssica? Traumatizada? Você acha que eu me esqueci da vergonha da festa do Teletub? Meu Deus, mas você amava Teletubbies. Eu amava Teletubbies quando tinha 3 anos. Não curtia 18. Jura mesmo? E a 19 foi o quê? Bananas de pijamas? Não, essa foi 17. Tá? A 19 foi Avatar, lembra? Minha mãe me pintou toda de azul. Cara, mas assim, um corpo inteiro de azul. Uma semana depois ainda tinha tinta naquela merda. Claro, jurava que era smurf. Porque azul com o tamanho... Eu achava que aquela festa era smurf mesmo. Cala a boca, lacraia! Jéssica, e a sua festa de 15 anos? Foi inesquecível. Foi, foi inesquecível. Como é que eu ia esquecer? O bolo não chegou e o príncipe, sei lá, ficou pelo caminho também. Aí, por acaso, por todo respeito, só aquilo é meu depoimento, é que o príncipe era eu, entendeu? Só não estive estar podendo chegar, porque o pneu do ônibus furou e eu me atrasei. É, o príncipe era você. Era eu, pô! Então, ela deu sorte de você não chegar, né? Vocês nem são, cara. O povo passou mal com os salgadinhos. Ficou todo mundo de piriri, desinteria, vomitando, caganeira no banheiro. Nossa! Eu não sabia que você tinha ficado tão traumatizada. Achei que eu tinha arrasado. Arrasou. Mas você arrasou. Arrasou com a minha vida. Tá? Eu tô traumatizada pra sempre. A gente quer ver. Uma boa. Eu preciso mudar. Ia lá! Tu vai voltar pro Meia? Vai mudar daqui do Lebron? Garoto, eu preciso mudar de personalidade. Eu preciso ter uma pessoa mais tranquila, menos estressada, mais espiritualizada. Sem redes sociais. Sem redes sociais. Jéssica, qual é a influenciadora que você está imitando? Eu mesma. Eu que estou me influenciando. Eita. Enlouqueceu de vez, gente. Ah, gente, numa boa. Falar pra vocês, eu não quero saber de aniversário. Eu cancelei meu aniversário. E nada vai me fazer mudar de ideia, tá? Me deixa aqui sozinha. Parabéns. Não pode cantar que pago a fortuna. Jéssiquinha, felicidade. Muitos anos de vida. Tive pequenininha. Já limpei muito o cocô desse furico. Já com mais de sal, né? Já limpei muito o cocô desse furico. Mas quantos anos hoje desse aqui? Fala pra nós. Oh, não ouse falar a minha idade, tá? Que showzinho é esse, gente? Posso saber? Esse show é pra me... É... Eu peguei um trabalhinho... Um evento aqui perto que eu vou fazer. Que eu tô até figurino já. Tô indo pra lá. Desde quando você é mágico, originel? Sim, Jéssica. Eu jogo nas 11. Eu faço tudo. Tô pegando o que aparece, minha filha. É o novo normal. Olha, Jéssica, eu vou falar um negócio pra tu. Esse gajo, olha, ele faz cada... Mostra a cavarinha pra ela. Faz cavarinha. Faz cavarinha pra ela. Vou fazer. Vai. Ei! Oba! Eita! Um barrão. Ei! Vai, abracadabra, pé de cabra. Baba de touro, pena de louro. Eu não acredito que vocês contrataram a animação de festa infantil pra minha festa surpresa. Ai, parou, 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 parou. Não, bom, gente, eu falei pra vocês que eu não quero saber de festa de libertário. Como assim, Jéssica? O que acontece com ela, dona Jô? Não, vem cá, Jéssica. 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 O que acontece com ela, dona Jô? O que houve, gente, que ela tá parecendo um demônio dos Estados Unidos? Jéssiquita, me gostou da nossa dança? Não, gente, não é com vocês. É comigo. Jéssica tá traumatizada com as festas de aniversário que eu fiz pra ela com tanto amor. E que eu me lembre, não foram poucas, dona Zô. É, mas agora o negócio ficou sério. Eu nunca vi Jéssica dando esse ataque. Nunca vi. O que que tu sabe, ô, Zé Rodiano? Tu já viu Jéssica de outro jeito desde quando? O que que tu sabe da Jéssica? Olha ele. Chegou agora que eu ia falar. Gente, o grilo falante. Mas para, gente. Eu estraguei a minha filha, tá? Calma, dona Jô. Toda mãe traumatiza filha. Você nunca viu novela? Comade, vou falar um papo pra tu agora. Aqui de comade pra comade. De mim pra tu. Comade, tu sempre foi a melhor mãe do mundo, comade. Tu sabe o que que tu fez? Tu mimou Jéssica. Tu faz o que Jéssica queria. Que tem alguém ruim aqui, a Jéssica. Que é a pior filha do mundo. Ah, Tetê, não fala assim da minha filha. Aí, tá potrejendo ela de novo. Eu vou ter que concordar com Tereza. É muita mãe pra pouca filha.